Nós acabamos de desembarcar no aeroporto dessa nova cidade europeia que a gente vai visitar nos próximos dias. Quem adivinha qual é? Do aeroporto do Porto existe um trem que leva você até o centro da cidade, até a estação Trindade. Essa é a maneira mais fácil de você chegar até no centro da cidade. Custo desse bilhete R$ 2,85,00. Nós acabamos de chegar no nosso hotel aqui no Porto e estamos prontos para explorar essa nova cidade. Mas antes de mostrar suas belezas para vocês, eu quero pedir um favor, por favor, se você não fez isso até agora. Clique aqui no sininho, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim. Dessa maneira vocês apoiam o meu trabalho e eu agradeço. Não custa nada, então vai lá já. O hotel que eu escolhi para ficar aqui no Porto fica na Avenida dos Aliados, porque é uma localização central e me permite visitar muitas das atrações da cidade a pé, o que é ótimo porque a gente também economiza nos transportes. Estou observando os calçadões e a arquitetura dessa cidade. É impossível a gente não fazer analogias com o nosso Brasil. Essa aqui atrás de mim é a Universidade do Porto, um lugar cada vez mais procurado por jovens europeus que participam do programa Erasmus, o que é uma espécie de intercâmbio entre as universidades aqui da Europa. Essa aqui atrás de mim é a Igreja do Carmo, em estilo barroco e rococó. A parede do lado dela é totalmente recoberta de azulejos. E aqui os azulejos e toda a maestria dos artesãos portugueses. Eu tive o grande placer de conhecer a uma morra, uma belleza, uma lena muito traviesa. Eu sou da Cevão de um novo testa com roupa barbinha. E agora nós finalmente conseguimos entrar na Livraria Lelo, aquela que é uma das livrarias mais lindas do mundo. O interior dela é impressionante. Nós tivemos que enfrentar um pouco de fila, mas a minha sorte é que eu consegui comprar o bilhete na hora online. Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês. Como por aqui passa gente do mundo inteiro, a gente encontra livros em todos os idiomas. Uma coisa interessante nessa livraria é que ela não funciona nos moldes de uma livraria convencional. Mas aqui os livros não são divididos por ordem alfabética. De um lado ficam aqueles autores que concorreram ao Prêmio Nobel para a Literatura. Do outro, os grandes clássicos. Livrarias geralmente são lugares de contemplação. Mas se eu posso fazer uma crítica pequena a esse lugar é o fato de que aqui dentro tem tanta gente que fica difícil a gente contemplar qualquer livro. Essa aqui é a estação de São Bento, onde partem os trens aqui do porto. Como vocês podem ver, os arredores estão em obras. Fica um pouco mais complicado a gente explorar aqui os arredores, mas a gente vai entrar do mesmo jeito para mostrar as suas belezas e a decoração de azulejos para vocês. Como vocês podem ver ali no painel, dessa estação partem principalmente trens regionais. Daqui a pouco, por exemplo, parte um tempo para Braga. Mas ela acabou se tornando uma atração turística. E aqui dentro a gente sempre vê grandes grupos numerosos. Música Hoje de manhã eu levo vocês para passearem comigo pelo Bolhão, o mercado de produtos típicos aqui do Porto. Vem comigo? Música As sardinhas são um produto típico de Portugal. Todo mundo sabe. Mas aqui a gente também encontra elas na versão chocolate. Música As sardinhas tradicionais ou de chocolate estão em todos os lugares. E você pode encontrar elas em várias lojas especializadas. É mais para recordação do que para comer, porque dá até pena de abrir a latinha. Uma coisa curiosa. Vocês sabem como os portugueses chamam aqui o café expresso? Duas maneiras. Bica ou simbalino. Outra etapa imperdível é o Palácio da Bolsa, exemplo de arquitetura neoclássica da metade do século XIX. Esse edifício pode ser visitado pelo público e as suas salas são impressionantes. Uma das mais belas é o chamado Salão Árabe, onde se recebem os chefes de estado do mundo todo. Cé é um nome que soa familiar para quase todos os paulistanos. Só que dessa vez nós estamos no Porto, subindo a ladeira que nos leva até o terraço da Cé para ter uma vista linda aqui do Porto. Cé é um nome que soa familiar. Ali atrás de mim fica um dos símbolos do Porto, o Douro, e as embarcações típicas dessa cidade, o Rabelo. Daqui a pouco nós vamos atravessar o rio, sobre uma ponte, e chegar até Vila Nova de Gaia, onde é produzido o famoso vinho, o Porto. Daqui, acho que dá para a gente perceber melhor as semelhanças com a famosa Torre Eiffel em Paris. Música Para vocês terem uma ideia, uma visita guiada mais a degustação de dois tipos desse vinho custa, em média, 16 euros. Agora a gente vai viver a experiência de subir no teleférico aqui de Gaia. Música 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 Essa aqui é a vista do alto da ponte Dom Luiz, que une os dois lados do Douro, e como vocês podem ver, ela tem uma passarela que pode ser atravessada diretamente pelos pedestres. Música 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 Vida super movimentada e ao ar livre ali no Cais da Ribeira, que para quem não sabe, é patrimônio UNESCO. Música 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 O bacalhau é onipresente e preparado em diversas versões nos restaurantes do Porto, e é um prato com preços bem acessíveis. Música 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 Não sei se a nossa saudade derive da melancolia típica do fado português. A única certeza é que nós somos os inventores dessa que, mais do que uma palavra, é um sentimento. Essa, apreciada com o cálice de vinho do Porto, é a melhor recordação que você pode levar dessa cidade. E a reineira homenagem, a marquessinha formosa, e a marquesa delirante, de noite em seu varandim. Pobre louca alucinante, chorando cantava assim. Oh, minha paixão querida, meu amor, meu pagembele. Foge sempre a minha vida, foge sempre a minha vida, neste maldito castelo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas essenciais para conhecer o Porto em poucos dias. Para mim, chegou o momento de voltar para a Itália, mas essa cidade, que tem a ver com as nossas origens, já vai deixar saudades. Eu peço para vocês deixarem aqui a curtida nesse vídeo e assinarem o canal, porque dessa maneira vocês acompanham o meu trabalho e não perdem nenhuma dica de viagem. Grazie! Todas as lutas um pancha, com voz linda, maravilhosa, e a render homenagem, a marquessinha formosa, mas uma noite de agosto... Então, vamos lá.